Com passos lábios nessa estrada Companheira amadurada Vou procurar no céu brilhante Uma estrela em mídia Quero estar além dos montes Quando o dia glória Deixo em rasgos de saudade Com o tempo ao sumir Levo marcas e histórias Que ontem aqui vivi Com vitórias e caprizes Nunca penso em parar Passos lábios nessa estrada Sem saber com que vai dar Este é a vida E o que há Sem rumo certo e direção Sou calvão e sou solitário Estou sempre a procurar Entre a multidão Uma paixão Nenhum olhar Deixo em rasgos de saudade Com o tempo ao sumir Levo marcas e histórias Levo marcas e histórias E ontem aqui vivi Com vitórias e caprizes Nunca penso em parar Passos lábios Passos lábios Passos lábios nessa estrada Passos lábios nessa estrada Sem saber onde vai dar Passos lábios Passos lábios Passos lábios Que os mais causos Com o tempo ao sumir E o tempo ao sumir Levo marcas e histórias Que ontem aqui vivi Com vitórias e cicatrizes Nunca penso em parar Passos largos nessa estrada Sem saber onde vai dar Passos largos nessa estrada